Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Estudantes da rede estadual de ensino fizeram mais protestos contra a reorganização das escolas. Na zona sul de São Paulo, um pequeno grupo interditou a avenida Giovanni Gronchi. Na zona oeste, eles bloquearam a avenida Doutor Arnaldo. Houve confusão com a polícia. O protesto aconteceu por volta de 8 horas da manhã e os estudantes fecharam os dois sentidos da avenida Doutor Arnaldo, segundo a CET, o que gerou cerca de 2 quilômetros de congestionamento na região em pleno horário de pico. A polícia militar tentou retirar os estudantes que insistiram em ficar no protesto, sentados em carteiras escolares. Nesse momento, houve confusão e 4 pessoas acabaram sendo trazidas aqui para a delegacia de número 23, em Perdizes. Dois menores de idade que vão responder por desacato e duas pessoas maiores de 18 anos. Um vai integrar no processo como testemunha e o outro vai responder por desacato à autoridade. Esse é o terceiro dia consecutivo que os estudantes fazem protestos nas ruas para fazer uma manifestação contra o projeto do governo de separar, dividir em ciclos o ensino da rede pública e o fechamento de mais de 90 escolas em todo o estado de São Paulo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que há motivação política por trás dos protestos de estudantes e criticou o bloqueio de ruas e avenidas. Não é razoável obstrução de via pública. É nítido que há uma ação política no movimento. A polícia dialoga, a polícia conversa, a polícia pede para as pessoas saírem, a polícia dá tempo para as pessoas saírem. Agora, não pode prejudicar quem precisa trabalhar. O promotor João Paulo Faustinoni, do Ministério Público de São Paulo, não descarta entrar com a ação contra a reorganização promovida pelo governo de São Paulo nas escolas estaduais. A principal preocupação é com a notícia de uso de força nas unidades ocupadas. O promotor Luiz Antônio Miguel Ferreira, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, já entrou com uma ação judicial pedindo a suspensão da medida em escolas da região. Ele afirma que as mudanças não contaram com discussão com conselhos de escolas, alunos e responsáveis. E quase 30 dias após o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, a mineradora Samarco começou a pagar um auxílio às famílias atingidas pelo Mar de Lama. De acordo com a Samarco, cujas donas são a Vale e a Australiana BHP, cada núcleo familiar vai receber mensalmente um salário mínimo acrescido de 20% do valor por dependente. O auxílio será pago aos desabrigados e desalojados e aos que viviam da agricultura e pesca e perderam a fonte de sustento. O prazo estabelecido pela Justiça para os pagamentos terminaria amanhã. Não foi informado quantas famílias vão ser beneficiadas e nem como o dinheiro vai ser entregue. E a Samarco também se comprometeu, junto à Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, a tomar medidas emergenciais para preservar o patrimônio cultural sacro das comunidades afetadas. Entre elas está a contratação de arqueólogos para a elaboração de um projeto de recuperação de bens desaparecidos, além da construção de barreiras físicas em torno das igrejas e capelas, que ainda estão em pé para evitar o furto de obras. Hoje as nuvens diminuíram no céu e o sol apareceu fazendo subir a temperatura. Mas amanhã, por causa do vento úmido e frio que sopra do litoral, as nuvens aumentam de novo e a temperatura volta a cair aqui na capital. Vamos ver em detalhes a previsão do tempo. A área de instabilidade continua sobre o estado, mantendo o risco de chuva forte. No interior paulista, essa chuva pode vir a qualquer momento e pode chover forte no período da tarde, por causa do aumento do calor. Só na faixa leste, que não chove pela manhã. No centro-oeste, a máxima nesta quinta-feira será de 35 graus em Arasatuba. Na área mais central do estado, máxima de 30 graus em Bauru e de 34 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, por causa do vento úmido que vem do mar, o céu fica mais fechado e por isso a temperatura cai. No litoral, a máxima não deve passar dos 26 graus. Já na grande São Paulo, o céu fica com muitas nuvens. A temperatura cai em relação a hoje, mas o ar continua abafado. Até sábado, na capital, a previsão é de chuva nos períodos da tarde e da noite, com máximas de 26 graus amanhã, 28 na sexta e 30 graus no sábado. Vamos agora a um rápido intervalo, mas voltamos já. Não deixe que as marcas do tempo apaguem o brilho do seu rosto. Qual Cásper você é? A minha Cásper é informação. A minha Cásper é organização. A minha Cásper é criação. A minha Cásper é luz, câmera, ação. A minha Cásper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Cásper. E você? Qual Cásper você é? Quem ama uma banda, não se satisfaz só com o show. Quem ama um escritor, não se satisfaz só com o livro. Quem ama um time de futebol, não se satisfaz só com o jogo. É preciso estar por dentro de tudo o que acontece com o Clube do Coração. Das últimas notícias e de informações exclusivas dos bastidores. Viva o seu time a toda hora. Gazeta Esportiva. Muito além dos 90 minutos. Não deixe que as marcas do tempo apaguem o brilho do seu rosto. Chegou Imecap Anticinais. Um tratamento inovador no combate ao envelhecimento da pele e na prevenção das rugas. Só Imecap Anticinais combina creme e cápsulas. E é produzido com nanotecnologia. Por isso, age nas camadas mais profundas da pele. Os resultados são surpreendentes. Tenha uma aparência sempre jovem com Imecap Anticinais. Imecap Anticinais. A evolução no tratamento de beleza. O Aeroporto Internacional de Cumbique, em Guarulhos, mudou a numeração dos portões e terminais. Quem for viajar deve ficar atento à nova sinalização. A partir de hoje, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, passa a ter três terminais. O antigo Terminal 4 passa a ser o Terminal 1. E os antigos terminais 1 e 2 se unificaram e agora são apenas o Terminal 2. Já o 3 permanece com o mesmo número. Além disso, os embarques nacionais estão concentrados apenas em uma entrada no Terminal 2. E os números dos portões passaram a ter três dígitos, sendo que o primeiro representa o número do terminal. A primeira vez que eu pego o voo internacional aqui, eu tive que fazer algumas perguntas, não só seguindo a sinalização, se eu seguisse só a sinalização, eu me perderia. Sou de Salvador, vim a primeira vez aqui e para mim foi tranquilo. As festas de fim de ano estão chegando e a zona cerealista na região central é uma opção para quem busca a variedade de frutas secas, cristalizadas e castanhas com preços mais baixos. A zona cerealista de São Paulo é uma das regiões mais frequentadas nessa época de fim de ano, porque é famosa pela variedade e preço baixo dos produtos que todo brasileiro adora comer nas festas de final de ano. Os comerciantes dizem que dá para encontrar de tudo, desde temperos e castanhas até frutas frescas e secas. A dona Leny veio do interior do estado para comprar os produtos da ceia de Natal. Gostou dos preços e da qualidade, mas não deu para pechinchar muito não. A dona da loja disse que os preços estão subindo a cada semana, então a dica para o consumidor é comprar tudo o quanto antes. Não esperem o dia do Natal, não esperem a semana do Natal, se puderem comprar agora é melhor. Todo dia aumenta, todo dia. Você faz pedido, vem com aumento, você faz pedido, vem com aumento. É assim que a gente vai levando. Já este outro comerciante disse que está segurando os preços. E manter, se houver algum aumento, eu vou ter que segurar um pouquinho também. Não vou poder repassar tudo não. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho